Olá, eu sou a Carolina Pulga e estou aqui para lhe fazer um convite. Dia 22 de setembro, teremos aí em Goiânia o primeiro simpósio de saúde estética e oito molecular. Maravilhoso, um programa excepcional feito para você que já atua na saúde estética e quer se reciclar e conhecer algumas outras coisas sobre a orto molecular associada à saúde estética, principalmente porque estamos abordando o envelhecimento saudável. Então tem tudo a ver com os nossos pacientes, tem tudo a ver com o que a gente faz em saúde estética. Estamos com palestras ótimas, palestrantes fenomenais que serão presentes para poder compartilhar com você todo o conhecimento e inovação nesta área e principalmente a experiência clínica de cada um. Então eu te espero dia 22 de setembro aí em Goiânia. Vamos tirar aquela foto, quero te dar um abraço muito carinhoso e com certeza, o mais importante, compartilhar com você todo o meu conhecimento e as inovações que eu tenho visto nessa área. Então até dia 22 de setembro aí em Goiânia.